Animação, Carolina! Seguinte! Chazeiros! Voltei com mais um programa pra vocês, ok? Beleza! Peguei esse gancho aqui do vídeo que eu fiz sobre o Kyrie Irving e o Azaya Thomas, que se você não viu, clica aqui no cardzinho, que foi bem louco, a galera gostou, a galera comentou, tiveram muitas sugestões de pauta, foi bem legal. Mas eu peguei o gancho de uma parada que eu falei ali no vídeo sobre as trocas e como funciona o mercado da NBA, eu fiz uma comparação tanto quanto divertida, não é mesmo? Onde eu comparei a minha galinha com o porco da Carolina. Mas aqui eu vou explicar um pouquinho melhor como funciona todo o sistema de contrato, de teto salarial, de troca, de trade, de exceções, enfim. A gente vai fazer aqui um apanhado. É claro que é muito maior do que eu vou falar aqui. Existem muito mais regras e regrinhas pequenininhas e parece a Constituição Brasileira com várias emendas constitucionais, que enfim. Mas eu vou fazer aqui pegar o básico pra vocês, pra vocês terem uma noção, pra vocês saberem mais ou menos como que funciona isso aqui, beleza? A gente vai falar do teto salarial da NBA. Teto salarial, ele serve exatamente pra você equilibrar as equipes da NBA, certo? Então assim, na verdade, é uma forma de você proteger a franquia, que são os times, e os jogadores, para todo mundo sair ganhando. A lógica é muito boa. A gente sabe que na prática, às vezes, pode não acontecer muito bem isso, mais a liga trabalha pra que isso sempre funcione, ok? Geralmente o teto salarial é um acordo definido pela CBA, que é a Collective Bargaining... Tô gastando meu inglês aqui. Collective Bargaining Agreement. Que nada mais é que é um acordo entre a NBA e a associação de jogadores da NBA. Então tudo que envolve valores e números, quem decide são os ex-jogadores e os jogadores, também que estão em atividade, e a NBA. O que é maravilhoso, não é mesmo? Porque todos estão juntos nisso, não é? Isso é ótimo, porque aí os interesses de todos... Tem um bicho aqui. Os interesses de todos são favorecidos. Esse ano, o valor do teto salarial é de 99 milhões, ou seja, o time pode gastar até 99 milhões. Mas como que eles fazem isso acontecer? Porque, né, a gente sabe que muitos jogadores em si, sozinhos, ganham muito mais que, sei lá, 30 milhões de dólares por ano. Existe a Luxury Tax. É uma taxa que a equipe paga se ela ultrapassa o valor do teto salarial. O máximo, teoricamente, que ela pode passar é de 119 milhões, ok? Ela paga uma taxa relacionada a isso. Se ela passa desse valor, a taxa vai escalonando pra cima. Isso é normal, isso é fato. Às vezes compensa por equipe, às vezes não compensa. Enfim, isso depende, mas é possível. Agora, a parte mais legal disso tudo é que se o time não utilizar o mínimo necessário, que é 89 milhões, o restante ele é obrigado a dividir entre os jogadores da equipe. Ou seja, não dá pro time dar despertinho e falar, vou deixar aqui 10 milhões aqui, foda-se. Eu não gastei o mínimo? Vou deixar 10 milhões. A NBA não deixa. Você tem que pegar esse dinheiro e dividir pra todo mundo. Se você já ouviu falar sobre agentes livres, eu vou aqui falar o que são os agentes livres. Agentes livres são jogadores sem contratos. E eles entram em duas categorias. Os agentes livres restritos e o irrestritos. Free agent, restrito. E free agent, irrestrito. Nos free agents restritos, o time tem direito de cobrir a oferta. Geralmente, são contratos de novatos e de jogadores que estão até 3 anos na NBA. Então, ou seja, eu tô no Cleveland, quero pro Golden State. O Golden State faz uma oferta, o Cleveland tem direito de cobrir essa oferta e eu continuo sem jogador do Cleveland. Entendeu? Isso é uma regra que pode acontecer. E os agentes livres e restritos não tem essa regra. O jogador pode escolher pra onde ele vai e pra quem ele vai jogar. Beleza? Beleza. Agora, existem exceções dessas trocas. Porque sim, a NBA é feita de exceções. E aí, é ali que entram os detalhes. E o diabo está nos detalhes. Porque é ali que começa a confusão. Beleza? Eu separei aqui 4 exceções. Acho que são as mais importantes. Deve ter muito mais. Mas enfim, são essas 4. A primeira é a Larry Bird Exception, que é pro time que quer reassinar com o jogador quando ele acabou de virar agente livre. É uma forma de você dar um selo de qualidade ao seu jogador. Por quê? Ele tem que estar jogando por pelo menos 3 anos na mesma equipe. Então, ele leva os Bird Rights, que eles falam, pros outros times. E ele pode assinar até 5 anos com você. Isso é uma forma de você fazer uma troca e não gastar dinheiro. A outra exceção é a Early Bird Exception, que é a mesma coisa da primeira, só que com jogadores que ficaram até 2 temporadas na mesma franquia. Você também leva a Bird Exception e você pode assinar um contrato de no mínimo 2 temporadas e no máximo 4 temporadas. Tem a Non Bird Exception, que são jogadores que não passaram de uma temporada no mesmo time. É a mesma coisa que os 3, eles ficam. É exceção, pra você continuar fazendo as trocas, entendeu? Sem exceder o valor. Então assim, quanto mais tempo você tem no time, você é mais valorizado. Então assim, você ficou 3 anos, olha só, não tem problema. Eu vou lá, eu vou fazer um contrato a mais que você, não vou superar meu teto salarial, porque você entrou na exceção do Larry Bird. Porque você jogou 3 anos no Boston Celtics, entendeu? Obrigada. De nada. Existe a Mid-Level Exception, que é uma regra que você pode ter um recurso, que você pode usar uma vez por ano. E você pode assinar com qualquer jogador por um salário específico, que você decide. O que é ótimo também. Então temos para todos os gostos. Falando em salário, a gente fala de salário mínimo e salário máximo na NBA. Porque sim, eles existem, existe piso salarial. No salário mínimo, quanto mais tempo você jogou na liga, maior o seu salário. O que deveria ser normal e justo, mas acho que só acontece na NBA, no caso. O salário mínimo de novato é de 815 mil dólares esse ano. Cada ano eles vão mudando isso, tá? É por isso que eu falei no começo, que é um acordo entre a NBA e a Associação de Jogadores da NBA. Os veteranos, que são considerados os que jogam a partir de 10 anos a mais na liga, esse ano o salário mínimo é de 2,3 milhões. Então assim, quanto mais tempo você joga, melhor o seu salário. O salário máximo, geralmente a regra básica é o seguinte. 25% do valor do teto do time com jogadores que jogam até 6 anos na NBA. 30% para os jogadores que jogam de 7 a 9 anos na NBA. E 35% sobre os jogadores que jogam de 10 anos ou mais na NBA. Agora, como sempre, existem as exceções sobre essa regra. Por quê? Jogadores de até 8 anos na NBA também podem assinar sobre 35% do valor do teto do time. Só que eles têm que entrar nesses três quesitos. Primeiro, que ele esteja no quinteto ideal da NBA nessa temporada e nas duas últimas. Que ele tenha sido eleito o melhor defensor da liga nessa temporada ou nas duas últimas. Ou que ele tenha sido eleito MVP nessa temporada ou nas duas últimas. Ou seja, isso é ótimo. Porque faz com que você queira ser um puta de jogador MVP. Porque você entra nessa exceção e você pode assinar por 35% a mais do valor do teto do time. O que acontece quando um jogador é dispensado pela equipe? As equipes têm 48 horas para cobrir o contrato dele. Mas isso só se ele tiver o contrato garantido. O que são contratos garantidos? Que são válidos independentemente do que aconteceu com o jogador. Beleza? Então assinei por 5 anos. Resolvi parar porque minha religião não permite. Porque minha mãe morreu. Porque não sei quem é meu papagaio fugiu, não sei o que. Eu quero parar, me machuquei. Não tem problema. Se tem um contrato garantido, vão continuar pagando. Então assim, se eu sair, se a equipe dispensou e aí a outra equipe tem 48 horas para cumprir com o meu contrato. Meu contrato vai para outra equipe. Se não, a minha equipe antiga continua pagando o meu contrato. Os contratos não garantidos são os contratos que só entram em vigência enquanto você estiver jogando. Então por isso que eles não entram nessa exceção. Como é que eu sei que o contrato é garantido ou não? Tá no contrato. Oi, eu sou um contrato garantido. Oi, eu sou um contrato garantido. É isso aí. Agora, como que as equipes acham espaço de salário, conseguem colocar mais dinheiro ali dentro? Como que elas acham espaço na folha salarial? Com três coisinhas importantíssimas que existem aqui. A primeira chama Stretch Provision, que é o carnê das casas do Bahia. Que é o quê? E você tem um contrato? E eu falo, puta que pariu. Não quero mais você, ninguém te quis e tem que pagar esse contrato. Vamos fazer o seguinte? Em vez de eu te pagar em cinco anos, deixa eu te pagar em sete anos esses 30 milhões? Mas aí você fala, ah, pode ser. Aí a gente põe mais pra frente, umas parcelinhas pra frente, fica bom pra todo mundo, fica bom pra equipe, fica bom pro jogador, entendeu? Ele recebe mais tempo. Então, isso pode acontecer. Segundo, buyout. É quando ambas as partes negociam a saída. Então, às vezes isso é ótimo. Por que que acontece? Às vezes a equipe fala, vou te pagar tudo. Foda-se, não quero ver mais a sua cara. Vou te pagar todo o seu contrato agora. E aí, por causa disso, me dá um descontinho, né? Que eu vou pagar à vista. Eu ia te pagar em dez anos, tô te pagando em agora. Aí o cara fala, beleza, te dou 15% de desconto. Não sei se isso acontece, porque eu acho que as pessoas falam nem fudendo, né? A terceira é a Trade Exception, que é o vale presente. Sabe quando o melhor amigo, você ganha um vale livro? Amigo secreto? Obrigado. Vale amigo. Sabe o vale amigo que você ganha? Tá assim, olha só, você tem essa troca pra fazer. Mas você só pode fazer durante esse ano e com jogadores que não são agentes livres. Olha só que legal. É mais ou menos isso. Entendeu? Você tem um ano pra fazer a troca. Você não precisa utilizar, mas você tem que utilizar durante esse ano. Não precisa ser agora. Você fica lá de crédito. E calma, tem que explicar. Só pode incluir um jogador também, tá? Você não pode entrar, tipo, vários jogadores que se não vira várzea. E eles precisam entrar, estar sob o contrato. Entenderam? Mais ou menos. E é isso. Essas são as regras básicas. Tô rindo, mas é sério. Ah, eu tô com calor. É o seguinte. Então tá. É um pingo no oceano, tá? Mas dá pra ter uma boa noção do que envolve essa loucura de troca de off-season que acontece na NBA. Então não é à toa que os generais managers ganham muita grana. Porque é muita inteligência emocional envolvida. É muita inteligência financeira. É muito QI. Porque o negócio rola e é foda. Então assim, fiquem de olho que a gente pode fazer também uns vídeos sobre trocas. As principais trocas do campeonato. A gente pode falar quais foram as trocas mais bizarras. Você deixa aqui no comentário. Se você quer saber mais coisas sobre. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que eu respondo. Tia Gabriela vai responder tudo. Deixa tudo no comentário da nossa caralha toda, tá, Junis? É verdade. Eu não tô falando mais caralha toda, né? É, ele tá assistindo. É, ele tá assistindo. É, ele tá assistindo. Mas não tem problema. Eu vou voltar a falar. E é isso, gente. Então, até o próximo jogo. Curte, compartilhe, comente. Ah, tenho um recado pra vocês. Preciso fazer uma pergunta seríssima. Vocês estão percebendo que vocês estão se desinscrevendo no canal sem querer? Tem umas pessoas que estão falando pra gente que estão achando estranho que eles curtem o vídeo e o vídeo não entra como curtido e que eles não estão mais inscritos no canal sem eles não terem feito nada. Então, tipo, dá uma olhada, vê se vocês estão inscritos. Então tá, é isso esse recado. Um beijo, até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Que bom, hein, Gabi? Esse vídeo? Ficou bom? Ficou. Obrigado.